Música Se fantasmas passam pelas paredes, as pernas do Rodolfo é que não seriam problemas para Valdir. Na luta contra dois adversários, vai chegando o Leonardo, ele passou, saiu o quinto, Valdir, driblou, tocou, pra trás, gol vazio, bateu e o gol! Gol! Passou! O mais lindo, o mais bonito gol fechando a tarde! Uma tarde sensacional na Vila Belmiro, Valdir, camisa número 7, a torcida do Santos se põe de pé e aplaude, o camisa 7 no braço, ele foi cruel, muito cruel com a defesa. Mais um engano o Tricolor, num belo lance individual, Valdir abre o caminho do título. O Carlos ainda procura por aquele vulto que passou rápido por ele. 3 a 0 Vasco fez Valdir de 32 anos, aos 33 minutos. 24 minutos, os assustados Rodolfo, Antônio Carlos e Fernando Henrique. Não impedem o primeiro gol do Vasco e de Valdir na partida. O Carlos ainda procura por ele. E aí